Abertura 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 Pega ele aqui segura ele É o Gabriel É o Gabriel É o Gabriel Vai Gabriel Joelha Joelha Vai Gabriel Vai Gabriel Calma Gabriel Calma 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 Gabriel Calma Calma Gabriel Calma Gabriel Calma Gabriel Calma Gabriel Sustenta parada pra cima Não faz força Gabriel Não faz força Guerreiro velho Guerreiro é champion Ele não é o amado, ele é o humano! Soca! Soca! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Sai, Gabriel! Raspa! Sai daí, Gabriel! Sai daí, Gabriel! Calma, Gabriel! Calma, calma! Calma, Gabriel! Calma, Gabriel! Calma o braço dele, Gabriel! É no braço dele! Trava! Bota pra cima! Bota pra cima! Calma, Gabriel! Calma, Gabriel! Tege a linha, Gabriel? Raspa! Raspa, raspa! Vai, Gabriel! Calma, Gabriel. Trava. Trava, Gabriel. Subtilúdo, velho. Trava. O braço dele tá batendo, Gabriel. Bora, Gabriel. Bora, Gabriel. Trava. Aguenta aí, Gabriel. Aguenta, Gabriel. Calma, Gabriel. Calma. Boca pra cima. Faz força não, Gabriel. Trava. Faz força não. Calma, Gabriel. Só trava. Tente direto a perna dele, Gabriel. Cochada pra levantar, né? Levanta, gente. Trava, Gabriel. Trava. Calma, Gabriel. Calma, Gabriel. Gabriel. Šustenta, Gabriel. Sustenta, Gabriel! Brava, Gabriel! Isso! Traza! Levanta, Juiz! Costa a pelota pra cima! Pra cima, pra cima! Levanta, levanta! Brava, Gabriel! Vai ter que ter uma chance, Gabriel! Boa Isabel! Vou roubar na Cali! Mais um veuxer! Vou roubar! 19 www.ongier VII ה widz contemporary Obrigado.